eu acordo todo dia cedo para poder treinar o dia que eu não treino pela manhã e sente a diferença eu sinto a diferença no dia até mental eu fico estressado meu dia meu dia já fica é estressante cara eu vou te falar nem é por costume cara é realmente por resultado por exemplo você treina muito tempo eu não treino mas realmente quando a gente começa o dia já fazendo atividade física realmente parece que respira respira é totalmente diferente e aí